Entra na internet, não sei o que. Aí quando começou a entrar as mensagens lá, minha mulher falou, cara, levou num golpe. Não tem casa e nem carro. Caramba. Bem-vindos ao Corte do Barba, o canal oficial de cortes do Barbacast. Assiste esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar. Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like e comentar o que você tá achando desse vídeo, além de se inscrever no Barbacast, beleza? É nóis, tamo junto e bom vídeo. Não, eu fui pra Disney com a minha família agora, em junho, eu acho. E aí, como já foi outras vezes, super normal. Às vezes você faz uma parceria, um post aqui, o carro ali, não sei o que e tal. E aí um amigo que agencia alguns atores, alguns artistas, ele falou, ó, tem essa empresa aqui que é Alfa Rental Car, foi a que ele indicou, aí a gente entrou no perfil deles. Aí a minha mulher começou a trocar mensagem. Sim. Aí o cara, não, legal, vamos fazer e tal. Aí vai ter a casa e o carro e tal, não sei o que, beleza. Aí, acho que eles ofereceram, ó, se você quiser a gente compra os ingressos aqui pra vocês, deixa na casa e tal. Aí a minha mulher, ah, tá bom, tem desconto, alguma coisa? Ah, não, não consigo nesse aqui, mas consigo esse aqui. Aqui tem um, ah, conseguimos um jantar acolá, sabe umas coisas assim? E assim, não era nada absurdo. Ou que você vai ganhar uma vantagem monstruosa. Sim, sim. Então as coisas meio que faziam sentido. Depois eu li a conversa toda, achei que minha mulher foi um pouco ingênua. Mas era fácil ali de se enganar. Então a gente comprou os ingressos, aí o pai dele ia com a gente, a gente alugou um carro, falou, não, esse a gente vai pagar. O que mais? Ah, e acho que comprou 500 dólares. Às vezes ofereceram mais, mas aí a minha mulher começou a desconfiar. Então foi tipo isso, um aluguel de um... Então o pagamento é antecipar. É, um aluguel de um carro por uma semana, 500 dólares e ingressos. Aham. Beleza. Aí, quando a gente chegou lá, a gente pegou um voo diurno. Essa foi a grande sorte. Por quê? Porque a gente ia chegar de noite, ia chegar 11 da noite. E aí a gente ia chegar à tarde com as crianças e tal. Aí a gente pediu para uma amiga que trabalha com isso, trabalha com receber brasileiros, com seguir e tal. E aí a minha mulher falou com ela, falou, pô, faz um favor, compra, sei lá, queijo, pãozinho, leite, suco e tal. E entrega nesse endereço para a gente, para quando a gente chegar na casa, ter o que comer ali, ter alguma coisa assim. Sim. E aí ela comprou, foi levar, esse endereço não existe, não sei o que e tal. Não existia o endereço? É, a casa não existia, o endereço não existia. E aí, isso nós estamos em voo. Ela não tinha como falar com a gente, exato. Aí, a sorte é isso, ela era ligeira e ela trabalha com isso. Então, ela deu uma pesquisada rápida na internet e viu que tinha 500 mil processos em cima do cara, que tinha um monte de denúncia dessa empresa e tal. E aí ela fez a compra. Sim. E ela já agilizou uma casa e já agilizou, deixou uma reserva de carro. Então, quando a gente pousou, liga o celular, entra na internet, não sei o que. Aí, quando começou a entrar as mensagens lá, a mulher falou, cara, levou num golpe. Não tem casa e nem carro. Caramba. Não existe. Foi o quê? Uns 1.500 dólares de golpe, talvez? Ah, acho que foi um pouco mais. Tipo 10 mil dólares, que é um pouco mais. Não, mas deve ter sido, sei lá, uns 3 mil dólares, por aí. Pode ter razoável. Alguma coisa assim, é. E aí, as crianças só ouviram aquilo, então ficaram apavoradas. Aí, a Melissa, que tem 8 anos, começou a chorar, porque na cabeça dela, nós não temos casa nem carro, não temos para onde ir. Mas já estava tudo resolvido. A gente só perdeu um tempo, um estresse. E aí tem que correr atrás dos ingressos. Tudo, de novo, não sei o que. Ah, é um tato. Mas foi tranquilo, a nossa viagem foi absolutamente como seria. Só teve essa perda financeira e esse leve estresse. Mas foi bom que você tinha uma pessoa para cuidar das coisas para você. Sim, assim ouviu. Para minimizar o estresse. Exato. Isso aí é legal. E deu tudo certo, a viagem foi super legal. Mas... E aí você vai olhar lá, cara, você bota o nome do cara lá no Google, 500 mil processos por estelionato. E mais um, vai ganhar mais um, já ganhou. Cara, não vale a pena. Até falei com o advogado e é meio que diz que o cara vive. Porque você ganha o processo, mas ninguém acha o cara. Então você ganha, mas não leva. Aí você morre com as custas do processo. Entendi. Então é o golpe perfeito, eu acho. É, vagabundo, pô, Goku, pô. Fica ligado aí. Deixa eu ver mais coisa aqui. O João Cusquim tinha mandado uma mensagem há um tempo, né? Até falou, olha o chat aí, Barba. Mas a gente estava conversando aqui. Ele falou assim... Pim, 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 pim